De acordo com o Boletim da Dívida Pública, o montante de 255.916,5 milhões de escudos representa 151,3% do PIB do ano referenciado, um acréscimo de 27,2 pontos percentuais em relação ao estoque do mesmo período do ano anterior, justificado pela queda do PIB e pelo aumento nominal da dívida, como consequências do impacto da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. O seu crescimento absoluto, segundo a mesma fonte, foi de 13.654 milhões de escudos, equivalente a uma variação positiva de 5,6%, face ao valor do trimestre homólogo do ano anterior, que se justifica pela combinação de fatores como os novos recursos mobilizados, a variação cambial e as amortizações do período em análise. Quanto ao serviço da dívida pública do Governo Central, atingiu no quarto trimestre de 2020 o valor de 17.822,7 milhões de escudos, representando um aumento de 21,1% em relação ao valor do ano anterior no mesmo período. O serviço da dívida interna teve um aumento mais consistente, 39,5% em relação ao período anterior, o que corresponde, em termos absolutos, ao valor de 3.419,5 milhões de escudos. O aumento do serviço da dívida interna é justificado pelo perfil de amortização dos títulos de tesouro, que são geralmente de prazos mais curtos e com valor de juros mais elevados quando comparados com os da dívida externa, justificou o executivo. No quarto trimestre de 2020, o valor global correspondente à nova dívida bruta do Governo Central para financiar o orçamento do Estado foi de 29.453,6 milhões de escudos. As emissões de títulos da dívida interna contabilizaram um montante de 14.531 milhões de escudos, registrando também um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período de 2019.